A exceção são os serviços de saúde, incluindo farmácias, pela circulação de pessoas doentes, pela possibilidade maior de circulação de pessoas doentes, o transporte público, pela tendência da aglomeração e também nas escolas, no ensino infantil, a partir dos três anos, fundamental e médio, onde a utilização também segue obrigatória. Também gostaria de lembrar que mesmo com a desobrigação do uso da máscara, o seu uso ainda é fortemente recomendável para pessoas com sintomas gripais. Se há alguma coisa que nós devemos ter aprendido com a pandemia, é que se você estiver com algum sintoma gripal, mesmo que seja uma coriza, um nariz escorrendo simples, você deve tentar se isolar, não deve procurar trabalhar e deve usar máscara sempre que precisar sair de casa, se for uma obrigação, tiver alguma obrigação maior de sair de casa. Mas o ideal é que você se isole se tiver com sintomas gripais. Isso é muito importante também, especialmente para as crianças em um ambiente escolar. A gente precisa estar sempre lembrando isso. A criança com sintoma não deve ir para a escola. Também é muito importante e fortemente recomendável em pacientes imunossuprimidos e idosos, especialmente aqueles que ainda não tomaram as doses de reforço recomendadas, terceira e quarta dose naqueles casos onde está recomendada. A utilização da máscara também é pertinente por qualquer pessoa quando houver aglomerações. Então a gente continua recomendando o uso de máscara nessas situações de maior risco.